Ei, acalma o coração, fique em paz. Você nem imagina o que Deus já reservou pra você lá na frente. Os seus olhos não estão vendo. E aí você fica preocupado porque na verdade os seus olhos estão enxergando só problemas. E é verdade, o problema está tirando a tua paciência, está tirando a tua fé. Então confia, você não está vendo agora, mas lá na frente você vai ver tudo isso que você está enfrentando hoje vai ser passado. É fácil a gente perder o alvo de vista quando as coisas estão difíceis. Mas você serve um Deus de fé. Você vive pela fé. Um Deus que está trabalhando em favor daqueles que nele espera. Então tenha fé, não desanime, creia. Aquele que começou a boa obra está dizendo pra você, aguenta só mais um pouquinho porque você vai ver o que eu vou fazer. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você.